Olá galera, sejam todos bem-vindos ao canal AdilsonCelular. Gente, eu fiz esse vídeo aqui pra vocês, na verdade é um tutorialzinho que eu vim trazer uma dica pra vocês aí, interessante, tá? Você que tem um K4 aí é o K130F, vou mostrar um modelinho aqui pra você, tá? K130F, vou focar aqui no modelo, tá? Esse aqui é o K130F, ele é o K4, tá? Da LG. É o seguinte, gente, ó, se você tiver com problema aí no slot de chip, cartão de memória, esse aparelhinho aqui ele troca completo aí, tá? É um flex, tá? É bem facinho de trocar, então essa dica eu vou deixar pra você aí, você que tem dúvida aí se dá pra trocar ou não, é possível trocar, tá? Você compra aqui, ó, se tiver problema aí na entrada do cartão de memória e não estiver lendo, você consegue trocar aí o flex completo aí, slot de chip, tá? Então esse aparelhinho aqui, ele é bem fácil, é a manutenção aí, tá bom, galerinha? Fica a dica pra você aí, você que tem alguma dúvida aí, já ficou esclarecido aí, né? Dá pra trocar aí o slot de chip flex completo, tá bom? Fica a dica pra você, um abraço, que Deus abençoe a vida de vocês e até o próximo vídeo. Valeu, galerinha!